MC BIM, por favor, pode entrar aqui. Vamos saber qual o prêmio. É suspense. As coisas estão acontecendo. Último momento. Qual será o prêmio que o MC BIM vai ganhar? Último momento. 40, eu vou buscar aqui o prêmio. Boca de sacola. 10 votos. Um recorde absoluto da seleção. Dentro de uma sacola. Veio a sua boca. Pode descobrir você. Boca de sacola. Cadê as palmas, gente? Boca de sacola. Deixa eu botar aqui a coroa. Cabeçudo. Qual é a cara? A Giovana ali. Você acha justo, Bim? Você ganha as propensas, a boca de sacola? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho, sabe o quê? O que é? Porque assim, eu sou um cara que atualiza informação. Quando você tá sem informação, eu te atualizo, entendeu? Tá vendo? Você não é o programa que eu na palestra. Você é um meio de comunicação. Eu sou um meio de comunicação. Eu só atualizo você. Vocês concordam que o Bim é um meio de comunicação? Sim. Mais pra uma coisa, tipo assim, TV Globo ou pra uma coisa de uma concorrente? A informação chega certa ou ela mente? O compromisso dele não é com a verdade, é com a notícia. Compromisso com a notícia. A verdade é o mundo aqui. É TV Globo, TV Globo, gente. Não, não sei se é Globo, não. Não, tá bom. Ah, não. Isso com certeza. Não, aquela parte. Mas se é um fake news ou não. Não tenho verificado. Não, mas você tem um pouco de verdade. Tem uma... Ah, passa um pouco ali. É, passa um pouco, mas tem um pimentadazinho. Deixa mais interessante, né, Bim? Não foi eu que falei não, tá? Muito bem. Agora nós somos... Próximo. Fiquei calafinha aqui. Essa foi boa. Troféu deu ruim. Corta pro próximo. Fogo no saquinho. A não ser que você volte. Com três votos. Esse foi apertado. A pessoa que começou bem. Aí, depois não... Depois deu ruim. Deu ruim. Começou muito bem, mas depois deu ruim. Foram três votos. Somente três votos. A rainha das pernas altas. Alane! Começou bem, depois deu cagada. Olha a perna. Sente aqui. Botei da cortina. Botou o cortina? Botei da cortina. Pelo amor de Deus, amiga. Eu podia botar minha perna. Eu podia botar uma perna. Vamos botar aqui. Por que, Alane? Você acha que o povo achou... Olha como o Bim tava com a cabeça gigante. Fala, Alane. Macharia. Fiatada. Seu mega ré. Ai, amiga. Não vou tirar seu mega ré. Eu vou segurar aqui, ó. Vai. Vai, vai. Por que eu acho... Ah, eu acho que eu comecei me relacionando bem com as pessoas. Depois eu dei uma incomodada. Acabou que eu fui pra Nova Paredões. O negócio do vacilômetro. Acho que foi um pouco por causa disso. Eu acho. A sua relação tava bem com todo mundo no início. Aí foi desencanando e complicando. A pessoa foi saindo e... E aí foi isso, né? Mas... Tão aí, obrigada. Fala, lembrando. Obrigada pela paz de todos. Boa noite, Julio. Boa noite, Ana Clara. Ganhou. Boa noite, Edgar. Edgar. Boa noite, Edgar. Ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio. Tá vendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que loucura. Gente. O que é isso? Entre fadas... É o mago. Entre fadas e gnomos... O que é isso, Tadeu? Temos um ser fantástico entre nós. O mago no horário nobre. Tadeu Schmidt. Mas só depois do intervalo.